Neste mês de abril, completamos o primeiro ano de gestão à frente do IFPE. É evidente que as condições que nos foram impostas para o início dos trabalhos não estão nem próximas daquelas que desejamos. Passamos todo este período sob os efeitos da pandemia da Covid-19, que já tirou a vida de mais de 390 mil brasileiros e brasileiras, incluindo servidores, servidoras e estudantes desta casa, a quem faça o questão de externar nossa gratidão e nosso respeito pela história construída no Instituto. A familiares, amigos e amigas, o nosso pesar. Para além das trágicas consequências causadas pela perda dessas vidas, a pandemia nos obrigou a adotar medidas de contenção da transmissão do vírus, no sentido de preservar a saúde e a vida das pessoas. Desse modo, a implantação do trabalho remoto foi a alternativa encontrada para dar continuidade às atividades do IFPE de modo responsável. E para adaptar uma instituição tão complexa a esta nova realidade, um grande trabalho normativo de elaboração de protocolos e outros documentos foi realizado. Nos diversos órgãos colegiados do IFPE, como o Colégio de Dirigentes, o Comitê Emergencial, bem como nos Comitês Locais de Crise, fizemos discussões exaustivas no sentido de explorar todas as possibilidades, compreender cada situação e tomar decisões com base nas melhores alternativas à disposição. Com este esforço, buscamos tornar cada um dos CAMP, a Diretoria da Educação à Distância e a Reitoria do IFPE, locais mais seguros e mais preparados para lidar com as condições que nos foram impostas. Manter o funcionamento de todos os processos gerenciais e de apoio e a oferta do ensino, pesquisa e extensão de qualidade em tempos tão complicados não tem sido uma tarefa fácil. Mas tenho a clareza de que só foi possível superar tamanha dificuldade com o esforço e o comprometimento exemplar de cada servidor, cada servidora e cada estudante do Instituto Federal de Pernambuco. Graças a esse compromisso, conseguimos encaminhar ainda outras questões importantes para o futuro do IFPE, como a discussão do regulamento do teletrabalho e do sistema eletrônico de gestão de documentos. Além disso, realizamos o processo de ingresso 2021.1 inteiramente à distância, da maneira mais democrática possível. Estamos retornando às atividades do primeiro período de 2021, nos diversos CAMP da nossa instituição, e, nesse momento, queremos dar as boas-vindas a todos e todas estudantes que estão ingressando ou retornando ao IFPE. A alegria e a honra de fazermos parte da história de vocês é o que nos move. E é pensando nisso que estamos sempre buscando as melhores formas de seguir adiante. Teremos mais três anos de muito trabalho pela frente. Dias melhores certamente virão. Nós estaremos prontos para fazer um IFPE cada vez maior, mais inclusivo, diverso e comprometido com o desenvolvimento social. A cada um e a cada uma, meu sincero agradecimento pelo caminho percorrido até aqui. Até a semana. Até a próxima. E aí Earl